Olá pessoal, bom pessoal? Hoje estamos aqui para mais um vídeo da série sobrevivendo, a gente já fez sobrevivendo a 20 reais, 10 reais, 5 reais e como vocês curtiram muito né Thalita, o sobrevivendo com 5 reais, cá estamos nós para fazer a parte 2 gente, então hoje vamos passar o dia novamente apenas com 5 reais, almoço, café da manhã, não, café da manhã, almoço e janta, apenas com 5 reais, é difícil gente, é difícil, porque as coisas são caras né, em 5 reais realmente não dá para nada né, se você pensar não dá nem para comprar um lanche direito, mas nós vamos né, correr atrás do supermercado, procurar coisas bem baratinhas, então se vocês gostam dessa série sobrevivendo aqui no canal gente, já deixa muito like, se vocês querem mais vídeos sobrevivendo com roleta, com dado, com dinheiro, já deixa bastante like, se você é novo já se inscreve aí no canal, e segue a gente lá no insta e podem comentar aqui outros vídeos de sobrevivendo que vocês querem ver aqui no canal, que a gente fica de olho nos comentários né, então bora lá naquele supermercado que as coisas são bem baratas, ajuda no desafio gente, bora lá! Gente, então para o café da manhã, eu já vim nessa sessão aqui que tem bebidas baratinhas, e olha só o que eu achei aqui, uma vitamina gente, em caixinha, em vez de levar esses todinhos, esses chocolates aqui, eu pensei em levar uma vitamina, eu até pensei que tinha caixinha de leite, só um leitinho assim, mas não tem, e aqui é mais caro né, aqui já não dá, é quatro e pouco, sai totalmente do orçamento né, então eu vou levar esse aqui ó, para o café da manhã, uma bebida dessa, que é de frutas, espero que seja bom né, e olha só, custa 69 centavos, e agora eu fiquei na dúvida do que eu vou comer para o meu café da manhã, a Thalita já teve uma boa ideia, já pegou a pipoquinha, mas outra vez, se eu não me engano, eu peguei pipoca também gente, então olha o que eu achei aqui, achei uma goiabinha, que custa 59 centavos gente, então não vou aí desfalcar o meu orçamento, vai dar um cafezinho gostoso, então eu vou levar essa, essa barrinha aqui ó, que ela tá, 59 centavos. Gente, e para o almoço, o que eu pensei? Pensei em pegar um empanado, um steak né, como a gente fala, e aqui temos várias opções, mas o mais baratinho que eu achei, é esse aqui ó, de 79 centavos, que é uma marca que eu nunca provei, aí tem vários né, esse aqui é maravilhoso, eu já peguei no desafio, mas vamos desse aqui né, porque aí ajuda no nosso orçamento, e sobra um pouquinho mais, então eu vou pegar esse aqui, ele é menorzinho hein, mas também a pessoa que quer pagar mais barato quer que seja grande né, então, mais aí 79 centavos para a conta, e para acompanhar o meu almoço, eu pensei numa salada né, o tomate tá 2,99 o quilo, então eu vou escolher um tomatinho só, vamos ver se a moça pesa, sem sacolinha né, para a gente não ficar pegando muito plástico, se não, eu tenho que colocar na sacolinha, mas não tá muito bonitinho os tomates não gente, olha, esse aqui tá verde, vou escolher um aqui, espero que não fique muito caro, achei outros tomates aqui, porém custa 3,99, mas ele tá mais bonitinho, sabe, os outros ali tá meio feinho, aí acho que eu vou levar um aqui, desses aqui, que possa ser menorzinho, mas não esteja tão maduro gente, é duro achar um tomate aqui viu, toda vez que eu vou comprar aqui para o desafio, nunca aparece tomate bonito, gente, e olha só, a moça pesou o tomatinho sem o saquinho, ficou 48 centavos aí para a nossa conta. Gente, para o meu café da manhã, eu fiquei em dúvida em pegar esse chocotinho, que foi o que eu peguei da última vez, que é 50 centavos, mas eu decidi pegar esse aqui, olha, que é o Italaquinho, zero lactose de chocolate, e ele tá 76 centavos, olha, então não tá muito caro também, agora eu vou pegar um bolinho também, para tomar de café da manhã, junto com o meu todinho. Para acompanhar com o meu todinho, esse aqui, olha, que é uma pipoquinha doce, dá 45 centavos, então vai dar 1,25 reais, se eu não me engano, eu fiz a soma, olha, então vai ser um café da manhã gostoso, né gente, pipoca mais o meu chocolatinho. E para o almoço, gente, vou pegar o miojo mesmo, da Turma da Mônica, olha só, hoje tem o miojo de tomate, que eu gosto bastante, gente, então eu vou ver se eu pego um steak de frango, para comer junto, mas olha, tá 1,38, então não vai aumentar tanto, eu sei o nosso orçamento de 5 reais, então esse aqui vai ser o meu almocinho de hoje. Gente, e para o almoço, eu decidi pegar um steak para acompanhar o miojinho, então olha só, vou pegar esse aqui que tá mais barato, que é 90, tem de 95, tem de 79, olha, Achei o mais barato, gente, olha, tem esse aqui também, interessante, eu na verdade gostaria desse aqui, olha, tem presunto e queijo, né, parece ser muito bom, tem nuggets, mas vamos pegar esse aqui para caber no nosso orçamento, porque ainda tem a janta. Como vocês viram, gente, corremos lá atrás do supermercado para achar coisas baratinhas, então o meu café da manhã vai ser essa vitamina aqui, que custou 0,69 centavos, e essa goiabinha aqui, que custa 0,59 centavos, dando resultado aí de 1,28, então o meu café da manhã custou 1,28 e o meu café da manhã, gente, olha só, vai ser esse talaquinho aqui, que custou 0,75 centavos e essa pipoca doce, que custou 0,45 centavos, no total de 1,20 reais. Então, o da Thalina ficou 0,8 centavos mais barato que o meu, mas ainda sobra dinheiro, gente, ainda sobra dinheiro para o almoço e as moedinhas para a gente correr atrás de alguma coisa para jantar. Ai, ai, ai. Só para ver a coisa, mas a gente vai conseguir. Vai ser tenso. Gente, então eu vou preparar o nosso almoço aqui, olha. Eu já fiz o miojo, tá? Olha, tá saindo fumacinha, parece que tá muito bom. E agora eu vou fritar aqui os nossos steaks, então esse aqui é o meu, né? E esse aqui é o da Mami's. E bora lá, gente, que eu já tô com fome. Gente, é hora do nosso almoço. Do meu lado aqui, o que nós temos? Temos steak e tomate, né, gente? O almoço não tá assim muito falto, né? Mas tudo bem, estou convincente que a minha janta vai ser melhor. É. E a Thalita tem aqui uma comida bem gostosa, né, gente? É, olha só, então eu tenho o miojo de tomate da turma da Mônica. E um steak acompanhado com água, gente, que é gostoso. Com água, a Thalita tem miojo de tomate e eu só tenho tomate, né? Então é isso, gente, itadakimasu! Gente, estamos indo agora comprar coisinhas para o nosso lanchinho da noite barra janta, né, Mami? Vamos tentar, né, aliás? Pois é, vamos tentar, porque nós fomos no mercado perto de casa, só que nessa padaria tava tudo muito caro, não estava no nosso orçamento, né, Mami? Não dava pra comprar pão, nada. E o que eu pensei, uma dica de vocês, vocês falaram, compra pão e faz com ovo, ou compra pão e mortadela. Só que na padaria lá, gente, sério, tipo assim, qualquer coisinha que você vai comprar já dava R$3,00, R$2,00 e pouco, e no meu caso eu tenho R$2,00 e... quanto mesmo, Thalita, que eu tenho? R$2,29, não é? Peraí, eu tenho... nossa, desligou minha calculadora. Era R$2,29, se eu não me engano, gente. É, não, era R$2,45. R$2,45. Enfim, eu tenho um dinheirinho ainda que eu quero tentar comprar o quê? Pãozinho e mortadela, é ótimo! É, tentar fazer um lanchinho da noite, né, pelo menos, eu também vou ver se eu consigo comprar alguma coisa. É, e nessas padarias, assim, normalmente é mais barato, né, do que essa padaria do supermercado lá, tá mais carinho, assim, pra esses dois reaisinhos que eu tenho aqui. É, então, aí complica o nosso desafio, né? Não, a gente tá indo lá e vamos ver o que a gente consegue comprar. Isso. Uma eternidade depois... Já chegamos em casa, gente, e sim, consegui comprar pãozinho, consegui comprar a mortadela. Foi um sacrifício voltar com esse pão pra casa? Foi, gente, foi uma saga, porque a mamis, ela tem mania de comprar pão na padaria, e aí o pão vem quentinho, ela quer comer o quê? Ela quer comer na hora, eu falei, mãe, se você comer o seu pão agora, amiga, você vai ficar sem janta. Mas, gente, sério, o pão quentinho é tudo de bom, aí eu abri, não comi, tá, gente? E olha só, paguei 99 centavos no pãozinho. Um pão. Um mísero pãozinho, gente, e a mortadela, a gente pagou... 1,30. 1,30, gente, então, assim, deu certinho, sobrou aí uns centavinhos, mas eu tenho aqui um sanduíche pra comer de janta. É, é um sanduíche com água, né, sem bebida, porque não tem como, gente, 5 reais o dia inteiro não tem. Não dá, gente, é só na base da água mesmo, e acabou, e a Thalita comprou o quê? Quando eu caprichei no almoço, gente, a minha janta não sobrou muito, então só sobrou 1,45 pra eu comprar alguma coisa, e aí eu fui no mercado, cacei, mas eu cacei, mas eu cacei, gente, alguma coisa pra poder comprar, e encontrei esse mini cereal aqui. Que custou quanto? Que custou 1,39, ou seja, foi quase. Olha só, gente, a notinha aqui, ó, 1,39, então também sobrou centavinhos, né, Thalita? Como eu já falei pra vocês, em uns 24 horas que eu gravei, eu gosto de comer cereal cru, sem leite, sem nada, então tá tranquilo, mas vai ser triste, né, gente, a minha janta. É, digamos que vai ser uma janta bem... É... É, lembrando que a gente não tem o hábito de jantar, né? Exatamente, de comer tipo arroz, feijão, salada, de noite, a gente não tem esse costume, né? Aham, mas é isso aí, gente, vou preparar o meu sanduichinho aqui. Eu não tenho que preparar nada, né, vou pegar a água pra mim beber. E já mostro pra vocês. A mortadela aqui, gente, duas fatias, tá? Não tem mais e nem menos aqui, inclusive a fatia fininha, tá? Não é uma fatia gordinha, não, mas tá ótimo, né? E olha só que nós temos um belo sanduiche de mercadela, gente. É, o Chaves. Eu gosto bastante quando tem mussarela, gente, na verdade eu não como só assim, mas não deu pra comprar, né, mas tem o quê, então vai ser assim mesmo, sem maionese, sem nada. Natural. Sem nada pra beber, só água, mas aí eu não quero água, vai sem água mesmo, gente. Então, isso é daqui a passo. Vai lá, mamis. Tá bom, ah, tá gostoso, vai. A mortadela é boa. É, tá bom. Aliás, comentem aí se vocês gostam de sanduíche de mortadela, né? Isso. A pareta não é muito fã, não. Não, eu prefiro só mussarela, na verdade, gente. Eu gosto, mas não sempre, mas eu sei que tá bom, gente. Sério? É o que temos pra hoje. Tá muito bom. Ah, então bom apetite, mamis. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gente. Confesso que eu queria mais um pãozinho aqui, mas, né, fazer o quê, né? Esse desafio foi difícil, gente. Sobrevivendo com 5 reais não é fácil. Não é fácil. E se vocês querem mais vídeos da série Sobrevivendo, gente, já deixa muito like. Se você é novo e ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí. E segue a gente lá no Insta também, não? Isso. Um beijão e até os próximos vídeos. Bye! Tchau!